Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 2 do 2º Livro de Reis, a partir do versículo 17. A leitura anterior, que foi até o versículo 16, nós lemos que Deus levou Elias. Elias subiu ao céu num redemoinho, em carro de fogo e com cavalos de fogo. Está escrito isto no versículo 10 e 11 do capítulo 2 do 2º Livro de Reis, o qual eu já gravei. Eu vou ler somente o versículo 11 do capítulo 2, que diz assim. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Eliseu foi o sucessor de Elias. E Eliseu ficou com a capa de Elias. Quando Elias subiu aos céus, ele tocou com a capa de Elias e o rio Jordão se abriu e ele veio novamente para o outro lado, onde estavam outros homens. E aqueles homens que viram que Elias foi com Eliseu e Eliseu voltou sozinho, no versículo 15 do capítulo 2, diz assim. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O versículo 16 do capítulo 2. E disseram-lhe, eis que com teus servos há cinquenta homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o levasse o espírito do senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles... Agora o versículo 17 do capítulo 2, que é a leitura que eu vou continuar. Mas eles apertaram com ele até se enfastear, e disse-lhes, enviai. E enviaram cinquenta homens que o buscaram três dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis. Então aqueles homens foram procurar Elias, eles achavam que o Espírito de Deus havia deixado Elias em algum lugar. E Eliseu tinha certeza que não. E eles estavam dizendo que eles não fossem procurar Elias. Mas eles insistiram tanto que eles, então, podem ir, vão procurar. Quem sabe vocês até podem achar. Mas Eliseu sabia que eles não iam achar Elias. Então eles voltaram, disseram que não encontraram, e ele virou e disse, eu não vos disse que não fosseis. Continuando, versículo 19 do capítulo 2, do segundo livro de Reis. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéreo. E ele disse, trazei-me uma salva, e ponde nela sal. Ele a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele. E disse, assim diz o senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha feito. Então está aqui o primeiro milagre que Eliseu realizou. Aquelas águas não eram águas boas. E aqueles homens disseram, eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéreo. Então ali Eliseu realizou o primeiro milagre. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Quer dizer, eu entendo que Eliseu devia de ser meio careca. E aqueles jovens começaram a debochar do profeta, a rir do profeta. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do senhor. Então duas ursas saíram do bosque, e despedaçaram quarenta e dois daqueles pequenos. E foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Você se lembra que quando Elias estava para partir de Eliseu, Elias disse, se você ficar comigo até o final, pede-me o que queres que eu te darei. E Eliseu disse que queria a porção dobrada do espírito de Elias. Elias era um profeta, e quando ele orava, descia fogo do céu. Então se você ouviu a leitura do primeiro capítulo, você ouviu esta história sobre Elias. E agora Eliseu começa a realizar obras grandes, milagres também, através do poder de Deus na vida de Eliseu. Porque o homem é apenas um canal, o poder vem de Deus. Então Elias realizou grandes milagres, e Eliseu também, mas através do poder de Deus. Que o homem nada pode fazer se Deus não for com ele. Eliseu salva três reis e os seus exércitos. Capítulo 3 do 2º Livro de Reis E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Eu já falei também nas leituras anteriores que o reino foi dividido, reino norte e reino sul. Então tinha os reis do reino norte e os reis do reino sul. Jorão, filho de Acabe, reino norte e Samaria, que eram as tribos que ficaram reinando, que faziam parte do reino norte, eram dez tribos. Eu gosto sempre de lembrar isso. O reino norte e reino sul, duas tribos, Benjamin e Judá. Então, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, reino norte, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reino sul, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai quiser. Você se lembra também que eu disse que Acabe se tornou um rei idólatra, porque ele casou-se com Jezabel, mulher idólatra, e ela adorava o Deus, com letra minúscula, Baal. E, contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Jeroboão, também, se você se lembra, foi aquele rei que começou a reinar em Samaria, no reino norte, e construiu dois bezerros para colocar um em Dan e outro em Betel, para o povo adorar aqueles bezerros de ouro. E, aqui no versículo 3, do capítulo 3, está dizendo, Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel cem mil cordeiros e cem mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, Subirei, e eu serei como tu, meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E ele disse, Por que caminho subiremos? Então, disse ele, Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de sete dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água.